Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, tudo bom com vocês? Vocês se lembram da estufa de paçoca abandonada? Eu tava com duas cápsulas de epidêndrome, já tava madura, já tava caindo sementes, aí eu resolvi jogar sementes aqui, tem uma semana. E hoje, ao abrir, eu tive essa novidade. Dá uma olhada no estado em que estão as sementes. Provavelmente vai germinar tudo. Essa estufa de paçoca aqui, ela tava abandonada já uns três meses. Ele tava com água, madeira, eu tinha colocado um pouco de esfagno no fundo, vocês podem meio que até o esfagno... Tinha algumas... Alguns pedaços dele, tava vivo. E começou a nascer mais, ó. E essa daqui é uma mudinha de... Cataceto. Que já tava aqui. Como não tinha nascido nada, eu abandonei essa estufa. Abandonei não, deixei ela lá de canto, né? Não dei atenção pra ela nem nada. Mas... Olha esse tapete verde. Por isso que eu falo, não... Usem muita semente. Não usem muita semente. É só uma leve polvilhada de semente. E ainda aqui, ó... Eu não usei as duas cápsulas de semente. Usei uma só. A outra metade... A outra cápsula eu joguei sobre o vaso. E ó como... As sementes já tão... Tá formando um embrião dentro da semente. Galerinha, não tô filmando com o microscópio, não. Tô filmando com o celular, ó. Deixa eu colocar pra um... Um lugar mais... Isso. Um lugar que não tá batendo o sol direto. Porque essas sementes nunca receberam luz solar direto. Pode ser que... Deixando elas no sol assim, elas morram. Mas olha... Que coisa bonita. Eu tô tentando melhorar, ó... O foco aqui, mas como eu tirei do sol, não tá... Ajudando. Então vamos voltar pro sol. Ok, como tá filmando, hein? Com o zoom. Tô até com medo dessas sementes aqui, na hora que elas começarem a crescer. Pra quem nunca viu um embrião de semente... Olha como eles são. Deixa eu melhorar a exposição de luz aqui, hein? Ainda não tá... Não tá boa, boa, boa. Acho que agora melhorou. E olha que bonita elas inchando. A semente tá mais inchada, onde tá mais úmido. Olha nesse pedaço de madeira aqui, ó. É, tomara que agora... Nessa estufa aqui que tava abandonada... Vai lavar pra frente. Porque aqui tem milhares e milhares e milhares de... Orquídeas. E se nascer bastante aqui, eu vou começar... Espalhar essas mudinhas de epidêndria. Sobre as árvores daqui do bairro, da praça... A região. Mas é muito lindo vê-las nascendo, hein? A semente inchou. O embrião começou a se formar. Coisa linda de Deus. Então, galerinha. É... Vou ficando por aqui. Deixo um grande abraço a todos. Todo mundo aí que tá assistindo meus vídeos. Eu peço ajuda, a compreensão, a colaboração de todos vocês. Quem puder compartilhar, compartilhe. Mas quem tá assistindo os vídeos aí, ó. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Deixa aquele joinha. Quem quiser fazer uns comentários, eu respondo. Todo mundo. E... Vamos fazer, né? Propagar essa ideia de todo mundo conseguir ter... As suas orquídeas em casa. As suas orquídeas prediletas em casa. Hoje eu tô tendo esse sucesso aqui. Sucesso não, né? Ainda não é sucesso. Não pode ser chamado sucesso quando... A planta, a semente, apenas começou a primeira fase do desenvolvimento. Sucesso vai ser quando as plantas já estiverem maiores. Eu conseguir retirar daqui e transplantar elas. Mas... Isso prova que dá pra gente fazer em casa. Tomando alguns cuidados. Beleza? Um forte abraço a todos aí. Quem puder, deixa o joinha. Comenta. Compartilha meus vídeos aí. Que é um sinal que eu tô fazendo um... Um trabalho positivo. E tô atendendo... E tô atendendo... A demanda aí de... Informação de vocês. Antes que me perguntem... Que tipo de madeira é essa, Adriano? Que você tá usando aí? Esse aqui é um caibro de... Viga de telhado. Eu acho que ele tem... Aqui. 5 por 5. Aqueles caibros de telhado. É de telhado. 5 por 5. Ou 50 por 50 milímetros. Eu cortei os pedaços que coube aqui dentro da estufa. Deixei eles aí de molho. Isso aqui é casca de... Seringueira. Isso aqui é um disco, ó. Disco de seringueira. Vou mostrar aqui. Eita. Acabei de fazer caquinha. Ela derrubeu o vaso no chão. Mas vamos aí que eu já resolvo. Isso aqui é um disco de seringueira. Essa casquinha que tá aqui, ó. Inclusive a que nasceu o catacito. É essa casca que tá aqui, ó. Você pode ver, ó. Vocês podem ver que é a casca da... Da seringueira que eu retirei. Aí eu usei ela pra preencher... A estufa. Então... Mais uma vez aí, peço... Ajuda. A compreensão de vocês. Todo mundo fortalecendo o canal. Pra que eu possa continuar, né, galerinha. Fazer vídeos como esse. Ou até melhores. Ensinando um pouco do que eu sei. Passar um pouco do que eu sei, né. Pra vocês. O ruim de filmar com o super zoom aqui do celular. Porque uma tremidinha balança tudo, ó. Né. Então... Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fui. Tchau. 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 Obrigado.